Muito rápido, sobre esta última intervenção, acho que tens toda a razão. Há muita violência oculta, não só física, como emocional, verbal, psicológica, em todas as áreas, mas também, em particular, nas pessoas trans. Por isso, a nossa proposta deste centro de acolhimento, para além, volta a insistir, e todo o trabalho bem feito por IPSS, por associações, por ativistas militantes da causa, é um espaço público-reconhecido na cidade. O jovem, o menos jovem, que aqui foi falado, e que acho que é muito importante, nós fazemos estas discussões muito à volta dos ativistas novos, militantes novos, da causa, mas há uma população sénior, LGBT+, que também tem as suas próprias carências, as suas próprias dificuldades, e, portanto, violências, e, portanto, é preciso haver um espaço público, que se reconhece na cidade, e que é gerido pela Câmara, é a nossa proposta, onde se podem dirigir e ter todo o tipo de respostas, da saúde, da habitação, da violência na rua, etc. Há pouco não referi, e eu acho que é importante, dar-nos parabéns também ao Lumiato por avançar com este projeto da casa aqui, acho que é uma ótima ideia, ainda bem o que vai ser. Houve uma intervenção aqui sobre a questão das mulheres, que é um bocadinho lateral à questão, mas eu acho que é importante, vai haver um debate, não fiz apenas convidado, mas acho que é importante para quem estiver interessado. Exatamente, 21, a Casa do Brasil, organizado por a Associação Mulheres Sem Fronteiras, Mulheres na Arquitetura, eu juro que foram todas convidados, e, portanto, acho que vai ser um debate muito interessante, a questão do espaço público, como é que se pensa a cidade, da perspectiva da segurança, da emancipação das mulheres, portanto, acho que é uma, vai ser, é capaz de ser muito interessante, e acho que estou muito curioso sobre isso. Por último, só para terminar, acho que precisamos de formação específica para quem está na Câmara Municipal, nas freguesias, para lidar com as temáticas LGBT aqui. Acho que há, nos conhecemos todos, entre os nossos amigos e amigas, alguém que, vivo com um companheiro, liguei para a Associação da Freguesia, que é um atestado de união de facto, e ouço risinhos do outro lado. Ou fomos ao balcão da Jeval, que se tratava a questão da casa, e dissemos que temos uma companheira, que vive com uma mulher que está no balcão. Às vezes são coisas que parecem simples, muito, mas que são agressões, e que nós não temos que lidar com elas, sobretudo quando, do outro lado, está a instituição pública, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesias, mas acho que temos que insistir muito nisso. Informação para quem está a dar a cara pelas organizações, neste caso, pelo setor público, da Câmara de Vidas e das Freguesias, para poder tratar as pessoas com respeito, com a dignidade, e que não podia ser outra maneira. Obrigado.